Fala galera, beleza? Aqui o Itafanão Baiano, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E gente, hoje eu tenho uma novidade muito legal pra vocês aqui no canal sobre o Free Fire. Mas antes de qualquer coisa, cara, se inscreve no canal, não esquece de deixar o like e ativar o sininho da notificação que é muito importante pra você receber todo o vídeo que chegar no canal, né moleque? É o seguinte, galera. Chegou, mano. Ah, na verdade, a Garena, ela fez uma pesquisa, né? Um questionário com os seus jogadores pra saber qual item do jogo que eles mais gostavam. E nesse formulário tinham várias imagens de skins, de pets, de itens que nunca foram vistos pelos jogadores de Free Fire. E assim nós somos, né? E pra você, mano, nessa imagem que vai estar aparecendo aqui agora... Como essa imagem que tá aparecendo aqui agora, que aparece um panda como pet ao lado do Pantera Negra, tem mais pets que já tem na loja pra confirmar que realmente é uma notícia verdadeira. Como você vai poder ter esse panda? É adquirindo ele, né? Provavelmente por diamante na loja. E ainda não sabemos quando vai estar disponível pra compra, mas o que sabemos é que vai chegar um panda como pet. Se você gosta muito de um panda, então, mano, você vai poder ter ele como pet. Beleza? Mais uma vez, eu queria agradecer a todos vocês aí que ficam ligados no canal pra mais novidades, mano. Se inscreve, deixa o like e compartilha com seus amigos pra ajudar. Beleza? E aí, tá curioso pra saber qual é a habilidade do panda? Também tô, mano. Então, acompanhe porque em breve teremos mais notícias, cara. Tô ansioso demais por essa novidade, beleza? É nóis.